Olá pessoal, eu sou o Daniel Cardoso do canal Socorre-me e hoje o tema vai ser como se manter limpo da sua compulsão. E eu venho me mantendo limpo aí há cinco anos, pela misericórdia de Deus. E uma ferramenta que eu sempre utilizo é o só por hoje. Só por hoje eu não vou utilizar o produto que eu utilizava, só por hoje eu vou renovar a minha mente, só por hoje eu não vou olhar coisas que não vão me edificar, só por hoje eu não vou ouvir situações que não vão me edificar. Como que é meu dia a dia? O meu dia a dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho para orar ao Senhor, para falar com Ele. E a primeira coisa que eu faço é agradecer a Ele, de onde Ele me tirou. Porque se não fosse pela misericórdia dEle, eu nem aqui estaria. Se não fosse o amor dEle, aonde eu estaria agora? Certamente morto. E no decorrer do meu dia a dia eu coloco louvores. Porque vão edificar a minha mente. Lá em Romanos 12, 2, fala o seguinte, E não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente para que experimentais qual seja a boa, perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. E quando é a noite eu leio a palavra. Eu tenho um estudo bíblico. Todos os dias eu faço isso. Mas por que eu faço isso? Para renovar a minha mente. Porque se eu não fizer isso todos os dias, e eu tomar o chá de já estou bom, porque nós vemos infelizmente as pessoas, dois, três meses, às vezes sai da clínica com cinco meses, já estou bom. A Bíblia fala o seguinte lá em 1 Coríntios 10, 12, Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Portanto, nós temos que viver o só por hoje. E até quando vai ser isso, Daniel? Vai ser até Jesus voltar ou até Ele nos levar para o céu. Outra dica que eu dou também é o jejum. O jejum me mantém ali, ó, disciplinando o meu corpo. Porque nós sabemos que a nossa carne não tem como. Ela é, só procura os prazeres. Eu sempre brinco que a nossa carne é egoísta. A nossa carne parece uma criança num shop center, querendo comprar um brinquedo, e o pai não pode comprar. E ela fala, eu quero, eu quero, e começa a espelhar. Assim é a nossa carne. Eu quero, eu quero satisfazer os desejos dela. E a nossa carne não está nem um pouco preocupada se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Portanto, o jejum é fundamental. Outra dica que eu faço é a comunhão com os irmãos. Eu não precisei ser internado numa clínica de recuperação, mas eu estou internado até hoje na igreja. E vou me manter internado para sempre. Porque eu não me imagino hoje longe de um ministério, longe da comunhão com os irmãos, cada um ajudando o outro. A dica que eu dou é você praticar um esporte. Eu faço academia, isso faz bem para a nossa saúde. A dica que eu dou para você é tomar água. Eu tomo de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Isso oxigena o cérebro, entre outras N vantagens que a água nos traz de benefício. E aqui embaixo eu vou colocar o link para saber qual a quantidade, através do seu peso, você tem que tomar durante o dia. Outra dica que eu dou é a alimentação. Você tem que manter uma alimentação balanceada. E a última dica que eu dou é o lazer. É você viajar com pessoas que você ama, verdadeiramente. A viagem, ela te traz muitos benefícios. Lazer, você ir ao parque, enfim. Lazer que vai te edificar, não aqueles lazeres que não vão nos edificar. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos e familiares. Você vai ser um agente multiplicador dessa causa, compartilhando esse conteúdo. Ok? Então, espero até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.